Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer uma série de vídeos sobre jazz, sobre os grandes nomes do jazz. Para quem conhece, para quem curte jazz e para aqueles também que não conhecem ou que por algum motivo tem um certo preconceito. Então eu convido vocês para, junto comigo, a gente conhecer um pouquinho mais sobre o que é o jazz, quem são os grandes nomes, a influência na história, no meio musical e a importância desse gênero musical que é o jazz e a sua relevância dentro do contexto artístico, do contexto musical. Então venha comigo para a gente descobrir esse universo dentro da música que é o jazz. É isso aí, eu espero vocês! Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um dos grandes nomes do jazz moderno, Joe Coltrane, ou melhor, John William Coltrane, que nasceu em Hamlet, na Carolina do Norte, em 23 de setembro de 1926. Já na adolescência, ele foi despertado para a música e começou a ter aulas com o reverendo Warren Steele. E ele, a princípio, aprendeu também a tocar clarinete, mas logo ele partiu para o sax. O Coltrane, ele sempre foi um aluno aplicado, que estudou, estudava horas a fio, treinando horas a fio com o seu instrumento. E já na época de estudante, uma das suas características principais já começou a se aflorar, que são os longos solos de sax, que mais tarde, na sua carreira, ele conseguia improvisar sobre o mesmo tema. Ele improvisava horas a fio, ele conseguia pegar um tema e criar uma outra coisa em cima durante horas. Era uma coisa, assim, incrível. Então, essa é uma das principais características do Coltrane. Ele teve influência de grandes músicos, de outros grandes músicos de jazz. Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis. E, inclusive, ele tocou na banda do Dizzy Gillespie e foi, durante alguns anos, acompanhante dos músicos da banda do Dizzy. Mas, devido ao problema com drogas, com a heroína, ele foi demitido em 1951. O que acontece é que esse período de vício tem uma raiz, mas lá no passado, nos anos de 1940, a sua saúde já começou a apresentar algumas fragilidades. Ele teve problemas dentários, vários problemas dentários. E, para um músico de instrumento de sopro, isso era um obstáculo terrível, além do incômodo, da dor. E, como ele tinha, além de não ter dinheiro para pagar um tratamento adequado na época, ele tinha um medo crônico de dentistas. Então, ele optou por uma alternativa, que foi o álcool, para aliviar as dores que ele sentia. O problema é que, logo depois do álcool, ele partiu para a heroína e se viciou. E isso quase destruiu a sua vida. Felizmente, ele conseguiu, em 1957, depois desses anos com o vício da heroína e cansado, por todas as consequências, ele conseguiu se livrar do vício. Ele tomou uma atitude radical. Ele se trancou na casa de sua mãe e, durante duas semanas, ele sofreu o inferno da abstinência. Mas, conseguiu, depois desse curto período, se livrar do vício. E, ele teve aí, uma ou outra recaída até o final da vida. Mas, foi a partir desse episódio de desintoxicação, que ele conseguiu renascer como músico, como pessoa e como músico. E, nessa época, ele conheceu um outro grande jesista, Telónio Osmond. E, começou a tocar, fazer apresentações e voltou às sessões de gravação. E, foi justamente, nessa época, numa casa noturna chamada Five Spot, no Greenwich Village, em Nova York, que ele passou a ser conhecido pelos seus longos solos de sax. E, a partir daí, o seu nome já começou a se espalhar a sua fama. E, outros contratos, para tocar com outros músicos, outras sessões de gravações, começaram a aparecer na vida do Joe Coltrane. O Trane, ele tocou com muitos músicos, participou de muitas gravações. Mas, além das parcerias memoráveis com Miles Davis, mas foi justamente na década de 60, que o seu quarteto, o quarteto fantástico, ele conseguiu se firmar até como band líder. Esse quarteto de músicos incluía Mike Tyner, que era pianista, Jim Garrison, no baixo, e o Elvin Jones, na bateria. Então, através desse quarteto, Coltrane, ele conseguiu criar obras incríveis, álbuns incríveis. E, ele também passou tanto do hard bop para o modal, o free jazz, que são estilos aí dentro do jazz. Coltrane tinha muita lucidez naquilo que ele estava fazendo. Numa das suas frases, ele diz o seguinte, abre aspas, Acho que o objetivo principal de um músico é oferecer ao ouvinte uma imagem das muitas coisas maravilhosas que ele conhece e sente do universo. Fecha aspas. Além de frases memoráveis, como numa entrevista em que ele deu, em que um entrevistador perguntou o que ele queria ser no futuro. Aí ele respondeu que ele queria ser santo. E, entre outras, outras falas dele muito interessantes. Ele é dono de uma vasta discografia, só para citar alguns álbuns importantes, aí no final da década de 50, início da década de 60. Tem Jean Step, My Favorite Things, que é o tema da Noviça Rebelde, Impressions, Ballads, I Love Supreme, que é uma obra-prima. Além de vários álbuns de concertos, né, que foram gravados, performances ao vivo com várias formações em vários momentos aí de sua carreira. Então são muitos álbuns aí que são verdadeiras obras-primas dentro da discografia do Coltrane. O Coltrane, ele, para muitos, né, ele era visto como uma pessoa tímida, quieta, na dele, mas uma pessoa muito gentil, muito doce, aquela pessoa de fácil trato, né, mas sempre muito tímido. Mas era justamente no momento em que ele estava tocando, em que é como se ele era capaz de contar tudo. Através da música dele, ele chegava a abrir a sua vida, abrir aí os seus sentimentos, o que ele sentia, o que ele pensava. E com o Coltrane tinha uma relação muito espiritual. Ele era chamado de um messias do jazz, né, e ele passava esse sentimento, essa sua espiritualidade, através da música também. Já no, mais na última fase da sua carreira, ele entrou muito para a vanguarda, né, com o free jazz, com músicos como o Ornette Coleman, o trompetista Don Cherry e o saxofonista Eric Dolphin, que mais frequentemente participava aí da sua vida, né, das gravações e tudo mais. Então, é um período em que as experimentações musicais, ela teve um grande peso, né, o álbum Ascension foi um marco também na experimentação, né, nos improvisos e tudo mais. Só que, por um lado, isso desagradou também uma parte do seu público, né, que achou muito radical essa mudança, esses experimentos musicais. Bom, de qualquer forma, ele deixou aí uma vasta discografia, né, e ele veio a falecer no ano de 1967, né, em decorrência de um câncer no fígado. Então é isso, deixo aqui para vocês algumas impressões, algumas, uma parte bem resumida, né, da biografia de quem foi Joe Coltrane, da sua relevância, né, no jazz. E espero que vocês tenham gostado. Se você não conhece ainda a obra desse incrível músico, desse incrível jazzista, busque, eu vou deixar aqui na descrição aí, alguns álbuns, né, os principais, os mais conhecidos. E se você gostou do vídeo, deixe aí o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe, e logo mais teremos outros vídeos sobre os grandes nomes do jazz. Obrigado e até mais!